Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Uma operação integrada entre a Brigada Militar e a Polícia Civil foi desencadeada na manhã de hoje contra uma organização criminosa que vinha atuando na comercialização de drogas em São Lourenço do Sul. Foram cumpridos mandatos de prisão e de busca e apreensão em residências na área urbana do município. A ação foi realizada a partir do trabalho integrado entre o Serviço de Inteligência da Brigada Militar e a Investigação da Polícia Civil. A operação contou com a participação de 13 policiais militares e 50 policiais civis em 25 viaturas. Durante a operação foram cumpridos 46 mandatos, sendo 26 de prisão e 20 de busca e apreensão. Em razão da quantidade de pessoas presas, todos os envolvidos foram conduzidos em um ônibus da Brigada Militar até o presídio de Pelotas.